E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, normalmente, com vocês, molecada. E é o seguinte, caso vocês fizeram já aí a atividade da temporada nova, se perceberam que tem armas novas da temporada, que veio junto com a DLC, a Queda da Luz, e tem uma lança-granada chamada Reinante. Esse lança-granada, ele vem ali, sua God Roll, igual veio a Windigo, igual veio aqui alguns lanças-granadas que vocês acabam utilizando como meta atual, como Interferência 6, entre outras armas também, como a Typhoon, o GL-5, todas elas são ali, tem seus perks God Roll, que pode vir ali muito bem com luz explosiva, com cauda aromática, vem ali com granada e espinho. Vocês podem ter também ali o lançamento forte, ou o lançamento volátil, enfim, todos os perks que vem nesses lanças-granadas são iguais. Mas todos dropam aleatoriamente, e você não tem ali como fazer tão rápido. Então eu vou dedicar aqui para vocês, façam, antes que a Band corrija, um esqueminha aqui. Depois que vocês droparem o Reinante, que é o lança-granada da temporada atual, que é bem bonito para falar a verdade para vocês, vocês podem fazer atividades da temporada atual, ou vocês conseguem ali pegar os engramas, tem uns engramas novos que você acaba dropando na atividade da temporada atual também, para trocar lá na Rainha e focar nos itens da temporada atual. Então vocês podem gastar esses engramas que vocês ganharam para conseguir dropar ele. O drop não é tão difícil não, tá? O foco da coisa é que vocês vão lá na coleção de vocês, coloca nas armas, coloca ali nas armas pesadas, é claro, lança-granada, e vocês vão lá procurar esse lança-granada Reinante. Vocês podem comprar esse lança-granada direto da coleção de vocês, lembrando que os itens com perks aleatórios não podem ser comprados, mas esse está com bugzinho, e vocês podem comprar também ali. E vocês vão gastar mil lumens, dez fragmentos lendários, e núcleo de aprimoramento, vocês vão gastar sete. Então vocês vão comprar ali diretamente do seu inventário, e ele vai vir com os perks aleatórios. Então vocês vão comprando até conseguir ver a God Road de vocês. Boa sorte, esse aqui foi um vídeo bem rápido e prático aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Valeu, falows, fui! Fui! Fui!